No vídeo de hoje eu vou falar do uso das guias no dia a dia, no trabalho, em casa, enfim, vamos lá! Olá irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, eu sou Alain Barbieri, você já me conhece, sou o dirigente do Templo Escola Casa de Lei, estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre Umbanda e espiritualidade. Se inscreva no canal caso não esteja inscrito, clique em gostei e ao final do vídeo compartilhe ele na internet. Estou deixando na descrição desse vídeo os links das minhas redes sociais. Curte a minha página no Facebook e me segue lá no Instagram, estou sempre publicando alguma coisa que venha agregar com o que eu estou falando aqui no canal. Eu também estou deixando na descrição desse vídeo o link de um curso online que eu estarei ministrando junto com o meu parceiro e irmão Adérito Simões. É um curso totalmente online para este mês de janeiro, as inscrições já estão abertas. Dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, clica no link e se inscreve, as vagas são limitadas e a oportunidade é única. Bom, muito bem, como dito na introdução do nosso vídeo, eu vou falar um pouco hoje sobre o uso das guias no cotidiano. Sabe os fios de conto, os colares que são usados dentro dos terreiros de Umbanda? Será que eu posso usá-los no dia a dia? Eu posso pegar a guia do meu caboclo e ir para o meu trabalho? Eu posso pegar a guia do meu Exu e de repente ir para algum passeio, uma viagem ou algum outro lugar? O que eu sempre recomendo para as pessoas é o seguinte, de forma muito simplificada, explicando para você. As guias usadas no terreiro de Umbanda são consagradas para a ritualística umbandista, somente para ser usada dentro do rito umbandista. Eu entendo que existem pessoas que usam as guias do trabalho no seu dia a dia, até guias espirituais que tiram as próprias guias e falam para algum médium, algum consulente. Olha, use a minha guia em alguma ocasião. Lembrando que cada caso é um caso e cada necessidade é uma necessidade. Se você quer uma guia de proteção, uma guia para usar no seu dia a dia, como eu disse no trabalho, dentro da sua casa, quando você for sair para algum lugar, quando você for para viajar ou quando você for para alguma situação específica, não necessariamente pegue a guia dos seus guias espirituais. Mas sim, deixe uma guia reservada somente para proteção, para fortalecimento, para amparo. E você pode pegar uma guia de Exu, de Ogum, de Oxalá, de Emanjá, de Ansan, consagrar essa guia e usar ela na ocasião que você deseja. Você até pode ter várias guias consagradas para o seu dia a dia. Porque a energia utilizada no trabalho espiritual e a finalidade deste fio de contas, dessa guia, é uma, quando você está dentro de um terreiro de Umbanda. E quando você está no seu dia a dia, a necessidade, a energia e a intensidade é outra. Então eu, particularmente, se eu uso uma guia na rua, eu uso essa guia apenas na rua. Eu não uso no terreiro. Ou aquela que eu uso no terreiro, eu não uso na rua. Reforçando, não é uma crítica. Se você usa suas guias em todo lugar, tudo bem. Se isso está bom para você, ótimo. Mas é uma maneira de preservarmos a energia daquele nosso trabalho. Porque você faz um resguardo energético. Você toma um banho de ervas. Você faz todo um preparo espiritual. O terreiro tem todo o seu preparo. Para você pegar a tua guia e usar no dia a dia, contaminá-la com energias que não estão condizentes com aquela proposta espiritual. Então o ideal é ter coisas separadas. É como eu costumo recomendar. Se você ferve água para fazer o seu banho de ervas, não vai ferver a água na mesma panela que você ferve o feijão. Que você esquenta a comida. Se você usa uma camiseta branca dentro do terreiro, essa mesma camiseta não é recomendado que seja utilizada no dia que você vai para um churrasco. Tente diferenciar as coisas. Aquilo que é sagrado deve ser usado no ambiente sagrado. Aquilo que é para o profano deve ser usado no ambiente profano. E não um profano necessariamente negativo, mas que são polaridades, são coisas diferentes. Eu costumo recomendar uma guia para o dia a dia e uma guia para a ritualística umbandista. Essa é a minha recomendação pessoal para aqueles que vêm pedir orientação para mim. Como tem muita gente me perguntando sobre o assunto, eu espero de alguma maneira ter esclarecido. Muito obrigado a você por ter assistido esse vídeo. Se inscreva no canal caso não esteja inscrito. Clique em gostei e compartilhe aí o vídeo na internet. Lembrando, me segue lá no Instagram e curte minha página no Facebook. E qualquer dúvida, publique aqui nos comentários. Eu sou o Alain Barbieri e até o nosso próximo encontro. Axé! O Alain Barbieri e até o nosso próximo encontro.